Larga a cartola Giras fora adoras mas dás a cara pela fila de espera Quem te dera não passar tão mal Eu cá já tenho a minha pronta na ponta da língua Mais uma deixa para a partida Só dou a cantiga ajustada mais inclusiva possível Quero manter bom nível Estás muito de acordo com mim Sempre que eu digo Que alguma coisa está a não gostar Eu ponho os truques à luz do dia Mas sinto que amanhã há um jeitinho Para espalhar moral Mostras-lhe uma antiga Há tempos que eu não ouvia Olha que a tua está parecida Estética apelativa com meio século em cima Uma tradição emulativa Proezas repetidas Eu digo Velhas fasquias Favorece o original Mania das grandezas Do melhor piso para cima Dá vitamina à persona social Estás muito de acordo com meio Sempre que eu digo Que alguma coisa está a não gostar Eu ponho os truques à luz do dia Mas sinto que amanhã há um jeitinho Para espalhar moral Para com isso Vês que às vezes Não quero se estilar No toque a aceitação Cada um faz o que pode Eu vou podendo abrir a boca Para ficar sem coração Ves que às vezes Eu vou podendo abrir a boca Mas sinto que amanhã há um ser Só que às vezes Que às vezes O que às vezes Obrigado.